A 35ª Exposição Agropecuária de Marabás, Poama, teve sua abertura oficial realizada na sede do Sindicato Rural de Marabás. O evento marca e declara abertos os trabalhos que acontecerão nas cinco noites de festa. O presidente, Ricardo Guimarães, falou sobre a expectativa gerada todos os anos com a feira, que movimenta o agronegócio local e de toda a região. A expectativa é muito grande, né? A cada ano a gente melhora, e eu já andei aí vendo os estandes, um mais bonito do outro, com novidades aí, tanto de veículos, máquinas, implementos, já o pessoal esperando, já preparando para os grandes leilões, inclusive amanhã já tem um. Abrimos a feira com a grande cavalgada, que já foi uma grande propaganda, uma grande mídia, né? E a cada ano é isso aí, cada ano crescendo. Aumentar a quantidade de negócios, aumentar a quantidade de participantes, a feira está prometendo. A solenidade de abertura foi composta com a presença de autoridades e representantes comerciais. A banda do Exército abriu à noite com a execução do Hino Nacional, Hino do Pará e o Hino de Marabá. A feira do agronegócio em Marabá movimenta milhões na economia local, injeta direta e indiretamente todo o comércio em Marabá. É uma vitrinha, não só da nossa região como um todo, né? A espuma hoje não é só o agronegócio. O Marabá hoje é muito forte. O setor mineral, comercial, industrial. E a espuma hoje representa não só o agronegócio, mas todos esses negócios, né? Esse conjunto de riquezas e o que traz divisas para a nossa região. Por isso que a cada ano ela cresce mais. E a espuma hoje não é só o agronegócio. E a espuma hoje não é só o agronegócio. E a espuma hoje não é só o agronegócio. E a espuma hoje não é só o agronegócio. E a espuma hoje não é só o agronegócio. Obrigado.